No sudeste da Turquia, um incêndio no final de semana no hospital causou a morte de 10 pessoas. As vítimas estavam hospitalizadas devido à covid-19. O incêndio aconteceu na unidade de terapia intensiva para pacientes infectados com o novo coronavírus do hospital e foi causado pela explosão de um tubo de oxigênio de um respirador artificial. Os outros pacientes afetados pelo acidente foram transferidos para outros hospitais da região. A Turquia registra quase 2 milhões de casos de covid-19 e mais de 17 mil mortes desde o surgimento da doença no país. No final de novembro, diante do aumento de casos, o governo reforçou as restrições com toques de recolher.